A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é uma conquista nossa. A UFRB é a nova oportunidade de ensino superior, público, gratuito e de qualidade do estado da Bahia. Com estrutura multicamp, a UFRB tem cinco centros de ensino instalados em quatro cidades. Cruz das Almas, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus e Amargosa. A multicampia da Universidade Federal do Recôncavo é única. Porque, na verdade, é uma multicampia que se distribui em um espaço relativamente curto, em termos de distâncias. Mas, ao mesmo tempo, a gente explora peculiaridades bem marcantes de cada um desses subespaços. A UFRB tem como objetivo explorar e desenvolver a vocação cultural e socioambiental de cada região do Recôncavo baiano. A criação da nossa universidade em 2005 foi uma resposta aos apelos da comunidade do Recôncavo. Em outubro de 2006, ela iniciou o primeiro semestre. Nova, mas com tradição, a UFRB herdou da antiga Escola de Agronomia da UFBA um conjunto de prédios onde hoje funciona o Campus de Cruz das Almas. Os cursos do CCAB, Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, formam profissionais capazes de atuar com responsabilidade e qualidade nas diversas áreas em que operam. Os alunos do CCAB recebem uma formação técnica e humanística que busca o equilíbrio entre a natureza e a produção econômica. Os alunos do CETEC, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, são incentivados a criar uma visão atualizada da dinâmica científica e tecnológica na sociedade moderna. Por meio da aplicação de soluções técnicas, os estudantes do CETEC são estimulados a prevenir, minimizar e reparar danos ao meio ambiente com responsabilidade social. Em Cruz das Almas também está a sede da Universidade. No prédio da Administração Central, concentram-se a Reitoria e as Pró-Reitorias. Juntas, elas trabalham para estimular a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. A Reitoria e seus colaboradores estão comprometidos com a qualidade dos serviços oferecidos e a democratização da educação. A UFRB é pioneira no país na criação de uma Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, a PROPAI. O grande desafio dessa Pró-Reitoria é criar algo novo, associando assistência estudantil vista como uma forma de apoiar o estudante, então desfocada a ideia assistencialista que é muito comum, com uma política instituinte no que se refere a ações afirmativas. Por se tratar de uma Pró-Reitoria que associa a uma demanda que é social, a uma demanda de formação cultural, uma demanda de equidade mesmo social, o passo que a UFRB tomou é um passo decisivo mesmo, quando se pensa em política pública dentro de instituições públicas federais de ensino. Então, no caso do Recôncavo, nós estamos conseguindo associar um eixo social da atuação da universidade com esse eixo formativo que nós fazemos através de diferentes ações da coordenação de políticas afirmativas. O CAL, Centro de Artes, Humanidades e Letras, oferece aos alunos uma formação humanística em que a crítica, a teoria e a técnica preparam os futuros profissionais para atuarem tanto na pesquisa acadêmica como no mercado de trabalho. O CAL busca promover a integração do aluno com o ambiente social e artístico do Recôncavo Baiano. Os estudantes do Centro de Cachoeira têm a oportunidade de construir uma leitura reflexiva da realidade. A formação humanística orienta para uma compreensão dos processos sociais, políticos e estéticos na direção de atitudes éticas e morais. A UFRB começou suas atividades com 15 cursos de graduação e um mestrado. Hoje, são mais de 30 cursos espalhados pelos 5 centros de ensino. Um programa de pós-graduação com doutorado, 4 mestrados nas áreas de agrárias e um mestrado nas áreas das humanidades. Estamos em expansão. Com a criação da UFRB, passamos então a ter um número grande de obras para dar conta dessa expansão. Então, construímos pavilhões de aula, pavilhão de laboratórios, reforma dos prédios antigos. Em Cachoeira, nós tivemos uma parceria extremamente importante com o IFAM e com o projeto Monumenta. O campus de Amargosa, nós estamos construindo esse campus a partir de um terreno doado também pela Prefeitura Municipal e que já contempla pavilhões de aulas, de laboratórios, sede do centro, residência estudantil e apoio à sua logística. A UFRB, ela nasceu justamente para oportunizar todos os alunos, principalmente os alunos do Recôncavo, ingressar em uma instituição superior de ensino, gratuito. Mas o que a gente espera é que com a vinda desses alunos, a vida universitária se torne cada vez mais permanente, cada vez mais pujante e que colabore também para esse processo de construção. Então, eu diria que aqueles alunos que topam desafios, que querem ser desafiados e querem juntar-se a nós nesse desafio, essa é a grande oportunidade, porque nós estamos certamente construindo uma grande instituição nesse país. O CCS, Centro de Ciências da Saúde, oferece diversos cursos na área da saúde, em que o saber científico está articulado com uma cultura consciente e sensível à realidade social. Desta forma, o CCS possibilita escolhas profissionais maduras, em que o processo de cuidado do ser humano inclui ações e atitudes de assistir e apoiar a saúde dos indivíduos, famílias, grupos e instituições. O CCS, Centro de Formação de Professores, Campos de Amargosa, tem como principal objetivo suprir a carência de professores da educação básica no estado da Bahia. O Ministério da Educação e Cultura, MEC, estima que somente na área de ciências exatas e da natureza, faltam aproximadamente 250 mil professores no país. O número mostra a real necessidade de se formar mais educadores. O trabalho do CFP é relevante, tendo em vista que o educador exerce o papel de agente transformador da sociedade. Como cidadão integrado, ele promove situações de ensino e aprendizagem que favorecem a construção e reconstrução do conhecimento e o saber científico em diferentes instâncias sociais. A presença da UFRB no Recôncavo tem como meta atuar sobre um duplo ponto de vista, a preservação e o desenvolvimento de sua história. Uma universidade já nasce com o desafio de discutir e trabalhar com o seu derredor e ao mesmo tempo conversar com o mundo. Então, seguramente, essa riqueza que nós temos no Recôncavo, essa riqueza que nós temos da história da escola de agronomia, da história desse berço da civilização brasileira, desperta interesses em todo o mundo. E eu não tenho dúvidas de que marca o início do século XXI na Bahia é a Universidade Federal do Recôncavo, com toda a sua diversidade, com todo o seu desafio de ligar a tradição, ligar a nossa história ao futuro por meio do conhecimento, por meio da tecnologia, por meio da diversidade do saber. Todo o patrimônio material e imaterial deste povo, deste lugar, opera como uma máquina do tempo, capaz de nos levar a um tempo já feito. Toda essa história de luta e conquista é passível de ser refeita, não só pela memória, mas pela história viva e atuante. A UFRB quer ser este elo temporal, de preservação do passado, ação no presente e construção do futuro. Quer saber mais sobre a UFRB e seus cursos? Acesse www.ufrb.edu.br 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma